Gente do céu, desde a hora que eu saí do condomínio com o meu filho pra vir buscar o meu marido no trabalho, eu percebi que tinha um carro me seguindo. Aí eu pensei, gente, será que é coisa na minha cabeça? Eu comecei a fazer caminhos completamente diferentes dos quais eu sempre faço e o carro continuava me seguindo. Eu comecei a entrar em pânico, aí no primeiro semáforo vermelho eu liguei pro meu noivo e falei, olha, não sei o que tá acontecendo, mas tem alguém me seguindo. Ele falou, não para o carro, continua andando. Nisso eu lembrei que tinha um posto de polícia ali perto, aí eu falei, não, eu só tenho que chegar até lá e pedir ajuda. Só que aí vocês não sabem o que aconteceu, eu olhei no visor, assim, no painel do carro e a minha gasolina tava acabando. Aí eu pensei, não, mas eu vou tentar chegar lá, não consegui, a gasolina acabou aí. Como já era esperado, o carro parou do meu lado e ofereceu ajuda. Eu tava tão estressada, gente, que eu falei, meu, você tá me seguindo, o que que tá acontecendo? Quando ele falou isso, parou o carro da polícia do meu lado e aí eu comecei a gritar, vocês não terem noção do que aconteceu agora, a partir do Instagram a gente fala.